Gostaria de dizer a vocês da nossa preocupação da bancada do PT com a votação do projeto que, dizem, regulamenta a terceirização no Brasil. A terceirização tem dois projetos aqui. Um projeto que foi votado na Câmara e está no Senado, e que contém algumas salvaguardas para os trabalhadores. E um outro projeto que foi votado no Senado e está na Câmara, que é um projeto de 1998, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É um projeto muito pior do que o projeto que está no Senado. Mas os dois projetos têm um problema central, que permite a terceirização em qualquer setor da produção. Por exemplo, o motorista de ônibus não vai mais ser necessariamente contratado pela empresa de ônibus. Vai poder ser contratado por uma empresa terceirizada. Da mesma forma, o metalúrgico, ele não vai mais ser contratado pela empresa metalúrgica. Ele vai ser contratado por uma empresa terceirizada. Isso retira direitos do trabalhador. Permite uma flexibilização total dos direitos. Os trabalhadores vão sofrer mais acidentes de trabalho, porque nós temos estatísticas de que isso acontece. Os trabalhadores vão ter o seu salário reduzido, porque nós já temos estatísticas de que isso acontece. Por isso, é necessário que todo o movimento sindical, que todos os trabalhadores protestem contra o projeto de terceirização, para que a gente consiga derrotar esse projeto aqui na Câmara dos Deputados.